Gauchão 2020 Na abertura do retorno, o confronto da dupla Caju contra a dupla Grenal Sábado de muito futebol na Bitcom TV 15 para as 11 da manhã da Arena em Porto Alegre, Grêmio e Juventude E do Centenário, 6h45 da tarde, Caxias e Internacional A equipe da Bitcom TV está escalada com Castro Júnior, Ivanir Pinto, Marcos Vaz, José Teodoro, Fernando Levinsky, Edinho Soares e Ivan Esgaraboto Antecipando todas as informações, a partir das 10 horas da manhã Cleberson Portela apresenta o camarote Jaconeiro E às 5h30 da tarde, o Esquenta Grenar Parceria, Bitcom TV Internet Provider, Brisa Esportes, Caderode, Colchões Terapêuticos, Montequida e Coach Financeiro, Nathanael Bogo Bitcom TV, conectada com a dupla Caju Bogo 10 12 12 14